Diretamente DJ Gouveia Conheci uma caipira original do Serrão Vou me apresentar só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai E aí, você sabe quem é? É o que é na putaria dos fundos, tá? Vai, 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 vai Manda, Leivão, manda pra ela Manda pra ela, Manda pra ela, Manda pra ela, Manda pra ela, Manda pra ela Conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve seu motão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É baba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que nao se apreало tem um motão Galopeira, não para de cavalcar Calopeira, calopeira, não para de cavalgar Calopeira, calopeira, não para de cavalgar Calopeira, calopeira Ela vem dilizando, gostoso vai divisando Gostoso, bem dilizando, gostoso vai divisando Gostoso, bem dilizando, gostoso vai divisando Na vida de criminal Diretamente DJ Gouveia E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?